Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-Ferra! Ó, hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente gosta muito. De... Comida? Dinheiro. Gente, a Letícia ama o dinheiro, né? Ó, a gente vai falar as casas dos artistas... Como é que é, Luan? As casas mais bafas das celebridades. Ai, eu amo! Amei esse tema. Fala a verdade. Consegue fazer assim, amiga? Não, encosta o teu pé aqui. Ai, amigo, mas ele vai mostrar minhas tetas. Não. Ai! Vai. Conseguiu? Consegui. Eu também. Então vai. Ó, vou começar pela primeira, Leves. Oxe, é que apareceu um barato aqui. Tá em ordem, não? Ai, deixa... nega. Arnold Schwarzenegger e Maria Shiver. Ele é o que fez o Robocop. Que Robocop? Robocop? Não era Robocop? Por que que você deu barata pra Letícia? Eu joguei, ela não se assustou. Jogou agora? Joguei nela, ela não se assustou. Eu não tenho barata. Amiga, mas fiquei passada. Vai, como é que chama aquele filme que ele fez, já? O que você achou? Robocop, gente? Charles Noah e Charles Naggar? Ué, se você tá falando que é o Robocop. Mas eu não sei como é que chama. Mas é o Exterminador do Futuro? É, Robocop. É, mesma coisa. É? É. Ai, menina, eu não sou menina. Gente, sabe quanto custou a casa dele? 11,9 milhões de dólares. 50 milhões de reais. Letícia, olha o tamanho da casa. Tô chocada. Olha o tamanho da Face. Eu moraria aí, ele nunca ia me encontrar. Miga, a gente pode brincar de esconde-esconde com ele. Ele nunca ia me encontrar, eu ia morar aí. Nossa. Eu também. Dá pra gente fazer Poker Face. O que é isso? Sei lá, acabei de inventar. Ó. É uma música da Lady Gaga. Gente, eu tô chocado. Sabe a casa do John Travolta? Sabe John Travolta, aquele que fez Saturday Night Live? Sim. Sabe, Letícia? É um ator super famoso, John Travolta. Aí, a casa dele é tão incomum que mereceu uma... Graças à pista de um aeroporto particular, ele tem um aeroporto particular na casa dele. Olha aqui o avião dele. O chatinho dele. É um boing. Ele tem um boing na casa dele. Aí, olha, ele tá aqui na... E tem um menor aqui. Tem. Gente, olha do lado esquerdo, Luan. Tem um menor. E do outro lado tem um grande. Aí, ele decide como ele quer sair de grande, de pequeno, de boing. É a casa dele. Gente, o povo caga de dinheiro, Letícia. Sabe quanto custou essa casa dele? Não tem inscrito. O povo caga de dinheiro, amiga. Ai, enjoei. Eu também. O sangue tá todo... Ai, tô enjoado. Ai! Nossa, tô enjoado. Ai! O seco da boca. Nossa, tô enjoado. Quebrou minhas pernas. Gente, a terceira. Gente, a terceira. A senhora é um moço. Ai, eu tô enjoado. Acabei de almoçar, gente. Ai, gente. É uma da tarde, né? É uma da tarde. E a gente tá gravando realmente uma da tarde. Conta uma coisa pra vocês. Todo dia uma da tarde tem vídeo reagindo. Então vocês têm que reagir também. Como é que você reage? Dando cutucada. Dando like. Falando o que vocês acharam de tal foto. O que vocês acharam de tal foto. Mandando vídeo pros amigos. Porque tem que mandar pros amigos. Não adianta você gostar de uma coisa sozinho. Sem compartilhar. Eu odeio assistir uma coisa e não tenho um amigo pra comentar. É, então comenta agora. Esse vídeo agora. Você quer ganhar na loteria? Então cutuca esse vídeo. Comenta, compartilha. Faz com muito amor e carinho pra vocês. E sim que às oito tem vídeo de resenha também, né? Olha essa próxima casa, Letícia. Não. É a mesma. Oprah. Eu amo a Oprah. Você gosta dela? Gosto. Eu amo a Oprah. Olha o tamanho da casa da Oprah, gente. Não tem valor, né? Queria saber a casa da Oprah. Não, gente. Tem um lago lá atrás. Parece um casa de princesas. Isso que eu ia falar, amiga. Parece do Versalhes. O castelo de Versalhes. Tem uma fonte na casa dela. Tem 14 banheiros. 14 banheiros! Você pode cagar um banheiro por dia durante meio mês. Nossa. Eu acho que ela nunca foi em todos. Nem eu fui em todos aqui em casa, Letícia. Eu já fiz questão. Carintei um puro. Carintei um puro. Próximo. Will Smith. Gente. Meu Deus, nossa idade. Eu amo o filho do Will Smith. Aquele que se assumiu gay. Nossa, ele é maravilhoso. Ele se assumiu gay? Ele se assumiu. Ai, que desculpa. É, não sei se é gay, mas ele tá namorando um homem no momento. Então ele é bissexual. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ai, tô namorando a três. Eu, ele e o Matheus. Gente, a casa do Will Smith custa 20 milhões de dólares. Que é aproximado... Dois vezes... Quatro? Oito. Oitenta milhões de reais. Gente, parece uma cidade. Não parece? Parece uma cidade. Parece uma cidade. Próxima. Ed Murphy. Ed Murphy. Ah, Ed Murphy é aquele ator maravilhoso. Sim. Também foi 20 milhões de dólares. Nossa, a casa vai ser uma cidade mais bonita. Parece uma pousada dele. Não, a dele parece aqueles hotel de Las Vegas. Então, parece uma pousada, um hotel, sei lá, que fica os quartos. Amiga, se alguém me desse uma casa dessa, eu não tenho dinheiro pra sustentá-la por mês. Poxa, outro dia ele passa a tentar a minha. Tá um sacrifício. Imagina uma casa dessa. Jennifer Lopes. Essa é antiga, hein? Jennifer Lopes e Mark. Ela não é mais casada com Mark. Faz tempo. É. Mas... A casa é babada. Mudada essa casa aí. É verdade. Também tem 14 banheiros. Ai, ou mulher maravilhosa, né? Gente, o tempo passa e a Jennifer Lopes fica mais bonita. Ai, não dá cor, né? A pele dela, aquelas joias, sabe? O gingado. Não, e o corpo. Ela fala assim, ó. Oh, the single ladies. Oh, the single ladies. Essa é Beyoncé. Ai, mas eu amo esse clipe também. Jennifer Aniston, a ex do Coisa. Nossa, essa casa é bonita. Do George Clooney. Bonita, né, mana? Parece a casa que foi gravada no filme. De Paris. Qual filme? Da... Cinderela. Amiga. Meu crush. Justin Bieber. Nossa, olha essa casa. 17 milhões de dólares. Mano! Mano! Justin Bieber, I love you! Gente, Justin Bieber já segurou a porta pra fazer cocô. Não é mentira, é verdade. Tá nesse vídeo aqui de Coachella. E eu sou amigo da mulher dele, a Halle Baldwin. Eu tenho vídeo com ela, tá aqui, ó. Agora é Bieber. Bieber, Halle Bieber. Não, a casa deles é bonita, né? Nossa, que casa! Que casa! Ele é meu cor-supreme, eu achei ele maravilhoso. Ele é maravilhoso. Outro da Oprah? É outro take, é. Outro take. Tom Brad, Gisele Bundy. Essa casa deles eles venderam, que eles fizeram tudo... 20 milhões também. Gente, mas olha essa... Gisele Bundy tá rica, né? Olha essa piscina, cara. Gisele Bundy tá rica. Tá, não tá? Tem tempo. Tem um pouquinho de anos aí, ela e o Tom tá um pouquinho... É, ali o Tom. Será que o Tom pros Estados Unidos é igual o Neymar pro Brasil? Acho que até mais. Como mais, amigo? O Neymar é muito famoso. Sim, mas o Tom é, tipo, carreira impecável. Hate Clone. Gente, eu amo a Hate Clone. Hate Clone! Hi! How are you? Quero fotos da Hate Clone aqui, 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 aqui. Eu tenho várias fotos com ela, minha amiga. Conhecida, né? Casa dela bonita também. Todo mundo tem casa de 20 milhões de euros. Chris Hemsworth. 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 É aquele loiro gato, né? É o Thor, é. É o Thor? É. Vem com essa marreta aqui, Thor. Ele é cunhado da Miley Cyrus? É. É o Liam Hemsworth. É o casado com a Miley. Tô chocado! Que mundo que eu vivo que ninguém me falou nada! Os dois são gatistas. Ah! É bem, tanto faz. Ninguém me falou nada até agora. Ninguém me falou nada. Você nunca me contou isso. Você nunca me contou. Porque você que assistiu nunca me contou isso. Sou a última a saber das coisas. Sempre assim. Casa é linda, olha. Parece aquelas coisas de trancoso, né? É, parece... Já foi trancoso? Não, mas parece. Parece um resort. Gente, eu tô chocado que a Miley Cyrus deu pro Chris Hamilton e pro irmão Will. Não! Como assim? Não sei. Não. Ela namora com o Liam há milhões de anos. Acho que ela nunca pegou o Chris. Não, modo de falar. Azararia. Beyoncé! Rainha Sup... Você passou a Rihanna. Não posso ainda. Olha como custa a casa dela. Ela quebrou um recorde. Milhões de dólares. Faz 25 na calculadora pra mim, por favor. Pês 4, desculpa. É 278, né? Ah, não. É de reais. 278 milhões de reais. Sim. Miga, 278 milhões de reais. Gente, é um dinheiro... Você nunca vai ver na tua vida, Letícia. Nunca nem senti cheiro. Gente, acho que nem dirá a ver. Quê? Acho que nem existe. Tem dinheiro ao todo. Papai tem. Não existe. Papai tem dinheiro. Miga, é muito dinheiro, né? Se eu partilhasse dinheiro, você não me dasse uma peixe de 300 mil reais, Matheus? Mas eu ia brincar feio. Você tá bem, existe 300 mil, né? Gente, ela mora numa casa em Bel Air. Bel Air, você sabia que é um dos bairros mais chiques do mundo, né? Fica dentro de Beverly Hills, dentro de Los Angeles. Ah, é essa cidade aí que o Smith canta na música dele, Maluco, no Pedaço? É. Não, mas não é cidade, é um bairro. É um bairro? É como se fosse a Oscar Freire dos Jardins de São Paulo. Entendi. É assim, ó. Los Angeles é uma cidade gigante, né? Aí dentro de Los Angeles tem Beverly Hills. Sabe? Tem um filme patrinho de Beverly Hills. Sim. Beverly Hills é o bairro mais chique dos Estados Unidos. Onde tem um hotel da linda mulher e tudo. Sim. Dentro de Beverly Hills tem um condomínio fechado. Que é esse. Que chama Bel Air. Então, tipo assim, todo mundo quer um condomínio fechado. E nos Estados Unidos não precisa de um condomínio fechado, tá? Tem segurança, tem tudo. Mas é por causa de fãs, essas coisas, entendeu? Aí é Bel Air, chama de condomínio fechado. É, hoje a gente fala que o tio dele morava nesse índio. É. 278 milhões de reais. É muito dinheiro. Olha a casa maravilhosa. Gente, eu tô vendo... Parece um turista. Eu tô vendo três piscinas... Não! Ó, uma, duas, três, quatro... Eu tô vendo cinco piscinas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. É uma das casas mais caras dos Estados Unidos. Tô chocada. Como é que ela se a Blue Eye foge dela? Não consegue se achar. Sabe qual a tua mãe fala? Vem aqui que eu vou te bater! Blue Eye! Que a gente corre da mãe. Eu imagino a Beyoncé desse jeito, gritando. Como? Blue Eye! Você sabe que a Blue Eye foi uma peste, né? Ela é? Foi ela que contou na escola que a Beyoncé tava grávida dos veículos. Pera aí, quero saber. Foi? Quem falou? A Beyoncé falou. Foi. Ela fez toda uma tour pra contar, não sei aonde, na premiação, não sei a gente, que a Blue Eye foi lá e contou na escola pra todo mundo. Eu acho que tá carregado todo mundo errando. Não, amigo. Não? Tá, a Blue Eye foi lá e contou na escola? Foi lá e contou na escola. Você já viu um vídeo quando aconteceu a catástrofe lá da cidade onde a Beyoncé nasceu, que ela vai entregar comida pro povo? E a Blue Eye tá bem assim, ó. Porque a cidade foi toda destruída, então deve estar um cheiro muito forte. A Blue Eye tava assim? Aí o vídeo inteiro, a Beyoncé entregando comida, sorrindo pra todo uma Blue Eye do lado, bem assim, ó. A Blue Eye, a Blue Eye, a Blue Eye. Igual tem aquelas lojas. Sabe o que você... Tiago, olha aqui. Igual tem aquelas lojas. Mostra essa foto aqui pro Tiago, Luan. Olha lá os doces lá atrás. Igual aquela loja... Sabe? É que você coloca o saquinho embaixo. De Orlando, lá de Nova York. Tá vendo? A gente tá vendo foto aqui. Ah. Olha ali, amigo. Do lado do boliche. Ah, são cereais. É, do lado do boliche. São cereais. Aham. O Largo deve fazer uma festa aqui, hein? Só foi na casa do Minimentinha assim também. Hummm. 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 Gente, Rihanna. I love Rihanna. Em Barbados. Ela é uma Barbados. Ai, a casa dela não gostei não. A casa dela parece... Hotel. Hotel. Mas a Rihanna é tudo, né? Parece aqueles filmes mexicanos que filmam. Mika, quem você prefere? A Beyoncé ou a Rihanna? Eu gosto mais da Beyoncé. Eu amo as duas, mas eu gosto mais da Beyoncé. E eu... Ai, eu só tenho um crush pelo Justin. Gente, falar em casas poderosas, lindas, maravilhosas. Vou fazer um tour da minha casa pra vocês. Então fique ligado, fique de olho. Eu amo vocês, tá? Muito amor no coração. Junta um dinheirinho pra você comprar uma casa igual essa da Beyoncé, que eu vou te visitar. Hehehehehehehehehehehehehehe. E aí